Hoje é a Gazin, aqui do município de Rolim de Moura, realizando uma homenagem, só que de uma forma diferente. Há um colaborador, um que fez parte aqui da família Gazin, a gente está falando do Lucas Vicente Júnior, de 29 anos, que acabou perdendo a vida em um acidente de trânsito. A gente vai conversar com o Francisco, que é gerente da Gazin, que vai falar um pouco mais de quem era realmente o Lucas. Hoje é uma homenagem, só que de uma forma diferente. Triste, na verdade, né, Francisco? Infelizmente, nós perdemos não só um companheiro de trabalho, perdemos um amigo. Um companheiro, uma pessoa extraordinária. Pessoa que nos deixou um ensinamento muito grande. O nosso coração está partido. Mas o que consola é ver tantas pessoas que estiveram aqui presentes, para dar o último adeus. Pessoas que deslocaram aí de cidades de 700, 800 quilômetros, para poder estar aqui hoje e dar o último adeus ao nosso querido Lucas. O Lucas está deixando aí uma esposa, dois filhos pequenos, um de três e outro de dois anos e meio. Para nós, fica aí um legado de uma boa pessoa, de um excelente profissional, de um cara aqui dedicado, um cara estudioso, que sempre buscando crescer, crescer na empresa. No entanto, realizou o sonho da vida dele de se tornar gerente Gazin e se tornou, pena que foi tão pouco. Ficou apenas 15 dias como gerente da filial e esse acidente foi a vida dele. Mas fica esse legado de boa pessoa, uma pessoa de um coração gigante. Uma pessoa que só sabe dar conselhos, positivo, uma pessoa que não tem mágoa no coração. Uma pessoa que a gente sente orgulho no peito mesmo de falar que é um grande amigo. Ele que fez parte aqui dessa loja também, né? O Lucas teve uma participação aqui na região de Rolíndio Moura como um treinador de vendas. Nos auxiliou, nos ensinou. O Lucas foi um mestre aqui para nós, deixou um ensinamento muito grande para nós aqui. Técnica de venda, um cara fantástico. Na verdade, fez grandes amigos, Francisco. Com certeza. Hoje nós viemos aí, você pode ver quantas pessoas estão presentes. Pessoas que vieram de longe, pessoas que andaram 800 quilômetros aí para dar o último adeus ao Lucas. Então é uma pessoa que realmente é querida mesmo. Aplausos. 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 Aplausos.